Música Naimori, Lamarca, presença, banheira lia na insira, fôtei fato clúlic e a minha residência, Ainaru. Polícia Nacional Timor-Leste, ali os equipa do Departamento de Investigação Criminal Nacional, a moto com o comando pente ao município Ainaru, executa mandado se Tribunal Judicial Primera Instância Suai onde entrega hikas fato clúlic e a minha residência, Balei Anan, o Lisan Solonay Feto, Betana, ou Fóho Ailiku Hatudo. A cooperação do Ministério Público, nós estamos ligando ao tribunal, nós estamos atendendo ao tribunal, nós estamos atendendo ao comando polícia, nós estamos atendendo ao município Ainaru, nós estamos atendendo ao município. O que é o que é o que é o que é o que é? Então, a gente tem que fazer o que é o que é o que é o que é o que é. na Imorinha, Istana Ainaru. Não dá dão nem a família que continua a procurar na Imorituir lei, neve hija Timor-Leste. João Carlos, Xiemen.